Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Estamos de volta aqui com o nosso recurso extraordinário e nessa aula nós iremos aprender sobre os pressupostos específicos e alternativos para que você consiga interpor o seu recurso extraordinário. Vamos começar aqui então? Olha só. Só recapitulando alguns requisitos da aula anterior, vocês aprenderam comigo tudo sobre repercussão geral, né? Expliquei também para vocês que um dos requisitos do pressuposto genérico e cumulativo é que você esteja em única ou última instância, tá? Então você deve esgotar todas as vias ordinárias com os recursos ordinários. Lembrando que a gente tem exceção aí nos casos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, que eu já expliquei também para vocês, que quando uma sentença estiver tratando de valores abaixo de 50 obrigações do Tesouro Nacional, você não vai interpor o recurso de apelação. Então isso impede que você esgote as vias ordinárias com o recurso ordinário. Então você vai interpor embargos infringentes. E com a decisão desses embargos infringentes, você poderá, nesse caso estando aí interpretativamente em uma única instância, você poderá interpor o seu recurso extraordinário. Pois bem, tendo a possibilidade, tendo esses requisitos aí em mãos, será possível a interposição dessa modalidade recursal. Lembrando que também ensinei para vocês acerca do pré-questionamento, que não deriva de lei, mas sim de entendimento jurisprudencial. E eu ensinei para vocês dois tipos de pré-questionamento que existe aí no nosso ordenamento jurídico. Nós temos o pré-questionamento ficto e o pré-questionamento implícito. O pré-questionamento ficto, conforme eu já expliquei para você, ele vai ocorrer quando você opor embargos de declaração sobre uma decisão, ou seja, um acórdão que está omisso quanto à violação de lei federal ou de norma constitucional. Então, isso a gente chama de pré-questionamento ficto. Por que ficto? Porque fictamente o seu pré-questionamento será sanado através dos embargos de declaração. E o pré-questionamento implícito, que está sendo atualmente aplicado, ele traz como regra aí que não é necessário que a decisão dos desembargadores, do Tribunal de Justiça, esteja especificando qual artigo de lei está sendo violado. Basta que os desembargadores estejam discutindo a matéria. E com isso, você, na hora de interpor o seu recurso, demonstrará na sua peça recursal qual é o artigo que está sendo violado com essa discussão da matéria no Tribunal de Justiça. Pois bem, você tendo todos esses requisitos, que são pressupostos genéricos e cumulativos, você tem aí a possibilidade de ingressar com o seu recurso extraordinário. Mas, você deve também suprir um desses requisitos, que são os pressupostos específicos e alternativos. Quais são eles? Olha só. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida, e aí a gente ingressa nos nossos pressupostos alternativos. Você tendo os pressupostos genéricos e cumulativos. Juntamente com qualquer um, qualquer um desses aqui, não precisa ser todos, pode ser qualquer um deles, tá? Porque eles são pressupostos alternativos. Então, qualquer um deles. Você tem aí o cabimento, o devido cabimento para interpor o seu recurso extraordinário. Tudo bem? Então, vamos aprender o que significa cada um deles, ok? Próximo slide, então. Vamos lá? Olha só. A linha A. Decisão que contrariar dispositivo constitucional. Conforme a própria linha está definindo aí para nós, toda vez que você estiver diante de uma decisão que contrariar dispositivo constitucional, você poderá ingressar aí o seu recurso extraordinário. Tudo bem? Fácil, né? Mas nós temos aqui duas OBSs de extrema importância para aprender. A primeira OBS que eu quero passar para você é que considera-se como dispositivo constitucional toda vez que uma decisão judicial estiver contrariando aí um tratado internacional que esteja relacionado a direitos humanos e que este tratado tenha sido recepcionado através da regra do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Você aprende isso melhor com um professor de Direito Constitucional, tá? Mas eu vou passar aqui por cima para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, anota aí a OBS na sua apostila. Haverá acabimento de recurso extraordinário toda vez que uma decisão judicial que tenha sido recepcionada conforme, dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? Então, o artigo 5º, parágrafo 3º, ele define que toda vez que o poder legislativo, né? As casas legislativas, através de 3 quintos dos votos, recepcionarem um tratado internacional que trate de direitos humanos, ele irá ingressar no ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. E toda vez que uma decisão judicial afrontar algum dispositivo desse tratado, tá? Internacional aí, que for recepcionado conforme a regra do artigo 5º, parágrafo 3º, você poderá ingressar aí com um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá? Essa é a primeira observação presente aí para você anotar na sua apostila. Vou apagar aqui, segunda observação importante. OBS 2, vamos lá. O STF não admitirá recurso extraordinário Que tenha como fundamento Violação Reflexa De dispositivo Constitucional Tudo bem? Então grave isso. Toda vez que houver uma violação reflexa e não direta a algum dispositivo da Constituição Federal, os desembargadores não vão aceitar o seu recurso extraordinário por falta de cabimento, tá? Então a violação, ela deve ser direta. Eu vou passar aqui agora um pequeno exemplo do que seria uma violação reflexa, Só para você ter como base aí no momento em que você estiver atuando como um profissional ou estiver diante de uma prova, tá? Olha só os nossos dois personagens que acabou de aparecer. Imagine aqui que a nossa recorrente, vamos colocar aqui o nome dela, é Marina, tá? A nossa recorrente interpôs aí um recurso de apelação, E ao chegar o recurso de apelação lá no tribunal, Teve todos os devidos procedimentos que eu expliquei para vocês, né? Chegar na secretaria, tarará, tarará, enfim. Pois bem, Marcada ali a audiência, Não É efetuada a devida intimação Do advogado de Marina, tá? Dessa sessão de julgamento que haverá aí Para decidir se A apelação dela Será aceita ou não, tá? Então, o advogado não é intimado, deixa eu colocar aqui, ó, para você não se perder Então, não intima o advogado acerca da data da sessão de julgamento Se não intimou o advogado de Marina para a data da sessão de julgamento Como que o advogado vai saber, né? Para ir lá no tribunal de justiça Fazer o quê? Fazer a sustentação oral Então, o advogado, ele não consegue fazer ali a sustentação oral Porque o tribunal de justiça, né? Ali, nos procedimentos Se omitiu aí E não intimou o advogado sobre a data para ele lá fazer sustentação oral Claro que nós sabemos que essa sustentação oral Ela é um dos mecanismos também de defesa da parte contrária, né? Então, se os desembargadores não fez a devida intimação Eles violaram aí Eles violaram O artigo 5º Inciso 55 Da Constituição Federal Que traz o princípio do contraditório, tá? Mas, por outro lado, nós temos o artigo 937 do CPC Que traz aí a regra de que Os desembargadores devem efetuar a intimação Do advogado para ele apresentar aí A sua sustentação oral no prazo de 15 minutos ali Na hora da sessão, tá? Tanto o advogado do recorrente como do recorrido Então, perceba Nós temos Tanto aqui, ó A violação Do artigo 5º Inciso 55 Da Constituição Federal Como a violação Do 937 do CPC Nesses moldes A doutrina entende, tá? Inclusive, esse aqui é um exemplo doutrinário Que a violação Constitucional Ela é Reflexa Ela é apenas reflexa Porque a primeira violação que houve Foi a violação dessa lei federal, tá? Porque não foi respeitado aqui O que dispõe o artigo 937 do CPC Tudo bem? Então, se a gente tem uma violação de lei federal Não é admissível O cabimento de um recurso Extraordinário, tá? Mas sim O cabimento Deixa eu apagar aqui o quadro Para você visualizar De um recurso Especial Fundamentando A violação Do que? Do artigo 937 do CPC Tudo bem? Então, aqui A violação do artigo 5º Inciso 55 É reflexa Então, os próprios Ministros aqui do Supremo Não vai analisar Não vai aceitar como cabimento Ok? Então, agora que você aprendeu Essa OBS maravilhosa Vamos pular para o próximo Requisito aí, tá? A próxima linha Decisão que declarar A inconstitucionalidade De tratado Ou de lei federal Aqui a gente tem Algumas observações Importantes, tá? Você vai ter que recapitular O controle difuso E o controle Concentrado De constitucionalidade Tudo bem? Se você não se lembra Eu vou explicar aqui Rapidinho para você Fica tranquilo, ó Quem efetua O controle difuso De constitucionalidade São os demais órgãos Do judiciário Que estão abaixo Do STF Então, cabe lá O Tribunal de Justiça Ao Tribunal Regional Federal Cabe também Ao juiz Aos juizados especiais Tá? Cabe também A Justiça Comum A Justiça Federal A todos esses órgãos Do poder judiciário Fazer o controle difuso De constitucionalidade O que seria Esse controle difuso? Analisar-se Não há aí Uma inconstitucionalidade De alguma lei Tá? Uma inconstitucionalidade De algum tratado Então, cabe A esses órgãos Do poder judiciário Efetuar Esse chamado Controle difuso Você aprende isso melhor Como eu disse Com o professor De direito constitucional Mas eu vou passar aqui Só para você Relembrar disso Então Toda vez Que um juiz De primeiro grau Que um Tribunal de Justiça Um Tribunal Regional Federal Estiver aí Diante De uma Lei Ou de um tratado Que viola A Constituição Federal Eles podem Muito bem Declarar Essa violação Aí na sua decisão judicial Seja ela um acórdão Seja ela uma sentença Ou uma decisão interlocutória Tá? Então, cabe aqui Aos órgãos Inferiores Fazer esse controle Difuso Mas Existe também O chamado Controle concentrado De constitucionalidade Que é um controle Exclusivo Do Supremo Tribunal Federal Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal Ele dá A última palavra Se de fato Existe Ou não Uma inconstitucionalidade De uma lei federal Ou de um tratado Tá? Então a última palavra É sempre do guardião Da Constituição Tá? Conforme vocês vê aqui Ó O STF É o guardião Então cabe a ele Dizer se existe Ou não É Essa violação De tratado Ou de lei Federal Tá bom? Mas Mas os nossos Órgãos inferiores Do poder judiciário Podem também Fazer esse controle Que é o chamado Controle difuso Então vamos lá Imagine que O nosso Juiz O nosso Juiz aqui De primeiro grau Tá? Então Juiz De primeiro grau Ao analisar Uma causa Uma ação Ele percebe Que existe Aí uma Inconstitucionalidade Tá? Ou que uma parte Trouxe uma lei E que esse artigo De lei Está violando A Constituição Enfim O juiz percebe Aí e fala Nossa Isso aqui É inconstitucional Essa lei nova Que saiu Ou esse ato Do governo Ou qualquer outro Outro dispositivo Aí de tratado Internacional Enfim Ele é inconstitucional Então o juiz De primeiro grau Ele pode O que? Ele pode Declarar Olha só Ele pode Declarar A Inconstitucionalidade Incidental Tá? Por que Que é incidental? Porque ele faz O controle Difuso De constitucionalidade Tá? Então a gente fala Que o juiz De primeiro grau Declarou Aí uma Inconstitucionalidade Incidental Pois bem A parte Que se viu aí Prejudicada Não concorda E aí Interpõe a apelação Após todos os procedimentos Os desembargadores Aqui do Tribunal de Justiça Também Declaram Aí no seu Acórdão A Inconstitucionalidade Incidental Por que? Como eu disse Controle Difuso De Constitucionalidade Eles não são O órgão Competente Para dizer A última palavra Se esse artigo É ou não Inconstitucional Então perceba A gente tem aqui A declaração De Inconstitucionalidade Incidental E também A declaração De Inconstitucionalidade Incidental Se você está aqui No Tribunal De Justiça Perceba Está aqui no Tribunal De Justiça Que é considerado A última instância Conforme o Pressuposto Cumulativo Que a gente aprendeu Tá? E você conseguir Demonstrar Aí Pré-questionamento E repercussão Geral Só falta o que Para você interpor O seu Recurso Extraordinário Só falta O que está aqui No pressuposto Alternativo Que é a linha B Decisão Que declarar A inconstitucionalidade De tratado De lei federal Tá? Então se você Está diante De uma inconstitucionalidade Incidental Aqui Em última instância Seja Tribunal De Justiça Seja Tribunal General Federal Você através Da linha B Consegue interpor O seu Recurso Extraordinário E o seu Recurso Extraordinário Ele será Interposto Exatamente Para que O Supremo Tribunal Federal Olha só Através do controle Concentrado Controle concentrado De constitucionalidade Dê a última palavra Tá? E diga-se De fato Esse dispositivo De lei federal Ou de um tratado Ele está ou não Violando Uma norma Constitucional Ou seja Ele está ou não Contrário A uma norma Constitucional Então cabe Ao STF Dar a última palavra Porque aqui É controle Difuso Tá? Eles estão aqui Ajudando o STF Porém Não é a última palavra A última palavra Quem dá É o STF Então você consegue Interpor aí O seu recurso Extraordinário Para que o STF Dê a última palavra Aí Acerca Dessa Inconstitucionalidade Cabe Cabe ressaltar Aqui também Que Dentro do controle Difuso A gente também Pode ter a Declaração De constitucionalidade Tá? A gente pode ter A declaração Da constitucionalidade Então ao invés Dos desembargadores Dizer que existe Uma Inconstitucionalidade Ou do juiz Dizer que existe Uma inconstitucionalidade Eles podem dizer Que existe Uma Constitucionalidade Constitucional Tá? Então você está Debatendo Que na sua opinião Uma lei federal Ou um tratado Está violando A constituição E aí a decisão Judicial Através do controle Difuso Diz que na verdade Existe uma Constitucionalidade Nesse caso Você tem Requisito Na linha B Para interpor Um recurso Extraordinário Para que Através do controle Concentrado O STF Dê a última palavra Nesse caso Aqui em específico Você Não pode interpor O recurso Extraordinário Se baseando Na linha B Nesse caso Não Porque a linha B Está tratando De Inconstitucionalidade Ela não está Tratando de Constitucionalidade Perceba Mas você consegue Interpor O seu recurso Extraordinário Quando você estiver Diante dessa hipótese Aqui ó Se utilizando Da A linha A do artigo 102 Inciso 3 Da Constituição Federal Que a gente aprendeu Aqui no slide Anterior Então você consegue Através Essa aqui ó Decisão contrariar Dispositivo Constitucional Você consegue Através da doutrina Através Dessa linha Interpor aqui Um recurso Para que O STF Faça aí O controle Concentrado Tá aí Esse é o entendimento Doutrinário De Daniel Amorim De Assunção Você não vai utilizar A linha B Mas A linha A Tudo bem? Continuando aí A gente vai para A próxima linha Que trata aí Da decisão Que julgar Válida Lei Ou ato De governo Local Contestado Em face Da Constituição Federal Tá bom? Então olha só Toda vez que você tiver Um ato administrativo Ou um ato Normativo Praticado Pelas três esferas Do poder Como Como a gente Bem sabe Quais são as três esferas Do poder Legislativo Executivo E Judiciário Então se você está Diante das três esferas Do poder Diante de um ato Normativo Praticado por essas Três Esferas de poder E esse ato Seja uma lei Um decreto Uma portaria E esse ato Pode ser contestado Em face De uma norma Constitucional Tá? Então está violando Aí um dispositivo Da Constituição Em que você está Contestando isso Fala ó Isso aqui viola Isso aqui viola A Constituição Tá? Toda vez que você Estiver diante Desse tipo De ato De governo local Você pode interpor O seu Recurso Extra Ordinário Tudo bem? Lembrando que você Vai esgotar As vias ordinárias Através dos recursos Ordinários Tá bom? Para que só então Você tenha lá O pressuposto Cumulativo E provando todos Os pressupostos Cumulativos Você Consiga aí Se utilizar Do pressuposto Alternativo Da linha C Para debater Isso aí lá No STF Tudo bem? Então toda vez aí Que o judiciário Fizer uma portaria Que está violando A Constituição Então O Tribunal de Justiça Faz uma portaria Que esteja Violando aí A título de exemplo O princípio Do contraditório Tirando aí Algum direito Do cidadão De visualizar O próprio processo Então A partir dessa semana O cidadão Não pode visualizar O processo dele Pera aí Essa portaria Está violando O princípio aí Da publicidade Dos atos processuais Isso aí não pode Então você pode discutir Sim Esse ato Normativo Praticado pelas Qualquer uma das esferas Do poder Tudo bem? Desde que viole aí A Constituição Federal A próxima linha Que é a linha B Trata aí De decisão Que julgar Válida A lei local Contestada Em face De lei Federal Essa linha Eu já te expliquei Lá no recurso especial Tá? E eu vou trazer A mesma explicação Do recurso especial Para Para a gente Recapitular Então Existe um ato De governo local Conforme a gente aprendeu Já no slide anterior Tá? Seja aí Um ato administrativo Ou um ato normativo De qualquer uma Das três esferas Do poder Você pode sim Contestar aí Dizendo que está Violando uma lei federal E aí Através aí Do pressuposto Cumulativo Que a gente já aprendeu Lá do recurso especial Você deve esgotar Todas as vias ordinárias Com os recursos ordinários A fim de conseguir Uma decisão Favorável a si Se mesmo assim Você não conseguiu E a decisão Declare que Esse ato De governo local É válido Tá? Ou seja Essa lei local É válida Você pode Muito bem Com o recurso Especial Chegar no STJ Que é o guardião Da lei federal Se lá no STJ Os ministros lá Também Definir que Essa lei local Não está violando Nenhuma lei federal Você pode sim Com os requisitos Supridos Dos pressupostos Cumulativos Ir até o STF Para discutir Sobre esse ato De governo local Tá? Esse ato normativo Esse ato administrativo Que está violando Aí Uma lei federal Tá bom? Esse é o entendimento Doutrinário Também de Daniel Amorim De Assunção E também de Marcos Vinícius E os Gonçalves Eles Reforçam esse entendimento Tudo bem? Então agora Você aprendeu Tudo sobre Recurso Extraordinário E agora Na próxima aula Nós iremos aprender Sobre os embargos De divergência Em recurso especial E em recurso Extraordinário Então a gente Vai encerrar agora O nosso recurso Extraordinário Iremos ingressar Aí na última aula Aqui Dessas modalidades De recursos Extraordinários Um grande beijo E um forte abraço E te vejo agora Na próxima aula